O Ministério Público do Trabalho declarou nesta semana que os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 poderão ser demitidos por justa causa. O assunto gerou muita polêmica e ainda é cercado de muitas incertezas. Os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 poderão ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. O órgão chegou a elaborar um guia interno para orientar a atuação dos procuradores. Na prática, no entanto, de acordo com essa advogada especialista em Direito do Trabalho, a história é diferente. Na verdade, a resposta é não. Automaticamente, não. Muito embora haja essas diretrizes do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão muito sério, e atua com muita segurança para proteger as relações de trabalho. São só diretrizes, né? A justa causa não é uma penalidade de última opção que você tem. Então, primeiro, a gente orienta os trabalhadores, a gente orienta aos trabalhadores, olha, o porquê que você não quer. Porque, hoje em dia, com muitas coisas fake news, Então, as pessoas estão com muita desinformação, né, com relação ao assunto. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado pode impor medidas restritivas àqueles que se recusarem a tomar o imunizante, embora não possa forçar ninguém a ser vacinado. As ações poderiam incluir multa, proibição a se matricular em escolas e um impedimento à entrada em determinados lugares. O Estado, sim, ele pode, mediante uma normativa, né, uma lei, nesse sentido, punir. Porque o Estado, ele está querendo proteger o coletivo. Mas o Pular, que é a empresa, ela tem várias diretrizes a ser tomadas antes de chegar a ser justa causa. Então, vai ter que ser analisado muito bem, caso a caso. Tem que se analisar, né, vai ficar muito na mão do judiciário isso. Porque não se tem uma lei que regulamente isso ainda. A Covid-19 mais do que dobrou a concessão de auxílios doença do INSS por doença respiratória em 2020, segundo dados do Ministério da Economia. Os benefícios concedidos com base nas CIDs relacionadas a problemas respiratórios aumentaram em 166% no ano passado, em relação a 2019. Na verdade, isso mudou muito mesmo. Aumentou demais a procura, porque os empregados, igual a gente falou sobre as fake news, né, eles estão muito desorientados. Tem internet, muito em fora, ela tem o tal de ajudar, como tem muitas pessoas que não têm conscientização e brincam com isso, né, então acaba gerando uma desinformação muito grande. E aí eles acabam chegando até o escritório para saber, olha, eu tive Covid, eu quero ir em relação, ou eu estou com um problema respiratório, eu acho que foi Covid, como que eu faço. a gente tem que ser muito seguro, sabe, para entrar com uma ação, para responsabilizar uma empresa com relação a doenças do trabalho, né. Então, assim, tem que ter um nexo causal, tem que ter uma rendireta com as suas atividades, a gente tem que orientar os empregados no sentido de, é uma coisa muito séria, com a mudança na legislação trabalhista em novembro de 2017, hoje, todos que procurarem a justiça do trabalho têm que arcar com os honorários sucumbenciais, então qualquer pedido, você tem que ter embasamento em documentos médicos, laudos, né, porque se eventualmente você perder esse pedido, você ainda vai passar com uma dívida, vai ter que pagar o dinheiro de contrário, então isso tem que ser muito conscientizado, né.